Uma ação desencadeada pela Polícia Civil na manhã de hoje em Governador Valadares, Operação Fora de Área. Três bairros foram alvos da investigação. Arma, munições, celulares e notebook foram apreendidos. A ação da Polícia Civil começou nas primeiras horas desta sexta-feira e contou com apoio aéreo. A operação, denominada Fora de Área, apreendeu uma arma de fogo, munições, aparelhos celulares e um notebook. A operação foi realizada em três bairros de Governador Valadares e, de acordo com a polícia, é um desdobramento das investigações que começaram em 2022, quando um detento ameaçou um investigador da Polícia Civil. Nós estivemos no presídio, fizemos uma busca e apreensão na cela, recolhemos aparelhos de celulares, conseguimos chegar na esposa dessa pessoa que estava recolhida, conseguimos mandado de busca e apreensão para o celular dessa pessoa, dessa esposa, e através dos dados dessa esposa, dos celulares dessa esposa, nós chegamos em outras pessoas. Então, são desdobramentos. E também, no celular da esposa, dessa pessoa que estava presa, haviam diversos diálogos travados com negócios envolvendo os celulares para entrar dentro da cadeia. Ela verificava preços de celulares, fotografava, mandava para o marido que está preso, mandava para essa outra terceira pessoa, falando sobre valores e formas de entrar lá dentro. Esses celulares eram passados para uma pessoa para entrar dentro da cadeia. Eles, inclusive, tiveram prejuízos, em certa feita, porque os celulares foram barrados, né, para poder... e não conseguiram entrar. E isso trouxe prejuízo, porque os celulares dentro da cadeia, eles são alugados a preços bem altos, inclusive. Daí o nome da operação. A delegada explicou ainda que o inquérito já foi concluído com indiciamento de outros envolvidos. Já teve indiciamento de envolvidos. Como eu disse, é só um desdobramento, porque todas as vezes que a gente apreende o celular de alguém e a gente consegue acessar os dados e ter acesso ao sigilo desse telefone, a gente consegue novas provas envolvendo outras pessoas. Então, acaba que é uma teia que a gente está montando em cima de um único inquérito. A Deliana esclareceu que foram encontradas evidências na cela do detento que indicam que ele planejava um sequestro. Quando nós cumprimos busca na cela dele, nós, o pessoal dos agentes penitenciários, os policiais penais, localizaram bilhetes dentro da cela, descrevendo um possível sequestro, a gente conseguiu levantar celulares de dentro da cadeia, todos trazendo informações para as investigações. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Valadares.